Salve família, começando mais um vídeo hoje, a gente está aqui na Praia da Costa que eu vou mostrar para vocês a vista aqui, a gente vai hoje para o Morro do Moreno e vamos ver o que mais que a gente faz depois repito a meia boca, torcer para que ele abra um pouquinho o solzinho aqui, mas ele está mais ou menos salve família, nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha e juntos estamos viajando o Brasil, morando alguns meses em todos os estados e conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país vem acompanhar a nossa vida afora ó, está bombando, a gente veio de bike ali atrás o Anestes, o Anand está cansadinho aqui o portalzinho, os cachorrinhos no chão aí a Praia da Costa descansar um pouquinho, tomar uma água e depois nós vamos caminhar até a entrada do Morro do Moreno e eu mostro para vocês salva melhor, a gente chegou aqui na ruazinha onde é a entrada do Morro do Moreno eu vou deixar o endereço ali na entrada, que não tem muito mistério mesmo é só, seguindo a gente está no mapa ali e ali é a entradinha, começa a trilha aqui ela vai aqui e passa por outros lugares, vou mostrar tudo também para vocês direitinho mas é bem de boas, ó bem-vindo ao Morro do Moreno rapel, voo livre, mountain bike, tirolesa, trilha aqui tem um lugarzinho para deixar o carro, ó, do ladinho se não me engano, em vários lugares tem trilhas também tem um lugarzinho para sentar e descansar também ó família, de onde eu estava antes, a gente andou só um pouquinho ali uma subidinha e aqui tá, começa a entradinha do Moreno aqui tem umas informações, né os animais vamos sujar, né vocês sabem também, né, não precisa ficar dizendo todo mundo é o adultinho todo mundo sabe que não pode deixar lixo por onde vocês podem ver, em qualquer trilha, em qualquer lugar, né pegar lixo no chão, né, pelo amor de Deus bora, vamos lá agora a pedrinha é por ali, isso aqui é para não passar carro, né obviamente os cabos de aço aqui a pedrinha aqui, ó vamos lá, eu vou mostrando o caminho para vocês daí pode ver que é uma subidinha bem ingremezinha e é dificilzinha, trilha um pouquinho assim é simples, é curtinha mas ela é bem íngreme então mas acho que qualquer um consegue, é bem tranquilo pessoal, família, ó bem íngreme, cansamos para cá continua o ponto Moreno e para cá tem o desembarque, tirolesa, balancinho são outros muitas atrações tem aqui, né, aqui tem tirolesa, tudo mais e aí a subida é por aqui, ó caso vocês queiram ir agora é para pegar a vista lá do do Moreno é para lá, daí olha a família, que legal olha os macaquinhos, ó a gente para um pouco aqui, eles venham acho que é porque normalmente as pessoas devem dar comida mas não é para vocês alimentarem eles não olha que bonitinho tem vários, ó a gente parou aqui um pouquinho e aí começou a aparecer vários ai que bonitinho da titia que lindo esse aqui ai que lindo tem paradinho, olha a gente está esperando que a gente dê comida para eles ah, tia não tem comida tia não trouxe nada hoje bem legal a gente passou no convento da Penha também tinha os macaquinhos a gente não conseguiu ver aqui a gente ia para eles aparecer ai que lindo bem bonito olha esse aqui, que amor ó, a trilha continua para lá a gente veio dali que já é chão ai que bonitinho levar para o gatinho da mãe olha ele que deu grande olha esse aqui quando a gente vem que tira o neném também ó, família continuando aqui, ó aqui vocês vão encontrar a trilha do João Moreno quem quiser fazer vocês não conseguem ver por causa do sol mas a trilha do João Moreno é para cá mas continuem para a direita no caso olha aí família abriu agora se ligue na vista muito lindo o convento da Penha lá aqui é a terceira ponte show abriu um pouquinho o solzinho estou nadando para ver bem, bem bonito continua um pouco mais para lá ainda mas aqui a vista já é muito bonita mas aqui é muito bom Lindo demais a vista daqui Passou um 4x4 aqui Mas não pode subir de carro Porque provavelmente é alguém que trabalha aqui Responsável provavelmente Bora continuar Chegando nesse ponto aqui A direita tem uma subidinha de pedra Mas é só você seguir em reto que tem até entradinho aqui Aqui já é o final da trilha Já ali em cima Bora lá Chegamos no topo Olha que show a família Muito lindo O mais legal é que tem um Acho que mora alguém aí Deixa alguém ficar cuidando aqui E tem até uma vendinha O de coco Coraviton Chup-chup Vitorei de reino em Heineken Muito lindo Muito lindo A família agora vamos descansar um pouquinho No ventinho Logo a gente comprou aqui Ela tinha Sacolé Chup-chup Não sei como que você chama Chup-chup Aqui eles chamam de chup-chup No grande doce a gente chama de sacolé Tá aqui de boas agora um pouquinho Sentadinho A gente segue Salve família Descemos já no morro Estamos aqui esperando o lanchinho Vamos comer uma comidinha de rua daqui para experimentar Vamos comer um pouco de rua daqui Então vamos ver como é que é dali Aqui na Praia da Costa Bem boa Trilha Bem tranquilo Muito bonito a vista Aí chegou Um beijinho Desculpando Tá aqui Vamos comer agora aqui Vamos ver a gente estamos no Shopping Vila Velha Agora que eu vi que está bem em cima dos negocinho ali Tá tendo um arraia aqui Aqui inclusive a cervejaria aquela mesmo que a gente foi no Como é que é o nome? Barba Ruiva É o Barba Ruiva está aqui também Eu vi eles postando na página deles Vou dar uma olhadinha e mostrar para vocês Fiz o gelo? Fiz o gelo Partiu infantil Valeu um tempo Aham É para os brinquedinhos Olha o bowl aí Show Comedorzinho Olha a Peppa Pig Não é Peppa Peppa é do uicinho e pouco Olha as mesinhas Aqui vai ter show daqui a pouco Legal Ah tá aqui que eu vou beber depois É uma Ruiva Bebo muito porque eu tô meio gripada ainda Mas eu bebi um pouquinho Aqui são as cervejarias do lado de lá e a comida Agora que entendi Olha o Tórago aqui também Aqui a gente foi no Domingos Martins Domingos Martins bombando Domingos Martins bombando Crestou Beijo na praça Marwan Drinks Olha tem brinque também Não é só cervejo Pra gente vai tirar foto E aqui é o Tônei E aqui é o Tônei O Tônei O Tônei O Tônei O Tônei Sim Marangua, frito Eu vim aqui Tem uns burritos aqui na frente também Comida junina também Aqui vai ser o show Não sei que hora se tiver E do lado de lá É os show Todos os show Mostrei Tá né Sou malé Uma família que legal Comprar ficha aqui Olha só como é que é Dinheirinho Cinco, dez e vinte É bem trocadinho pra nós Facilita né Pra comprar as coisas Bem legal Legal né Até o final do evento A gente pode usar ele Se não usar tudo hoje Seguramos um pouquinho E a gente começa a gastar Porque o pessoal Tá se arrumando as coisas ainda Porque as pessoas Começam a aparecer Não são cinco né É É Você ainda vem Faz 45 minutos Nossa A senhora tá pegando Um pastelzinho Pra nós dois E por enquanto Ainda a pessoa Tá fazendo as coisas Nós estamos comando Um cachorro quente Que é feito No aparilho Que bonito É bem iluminado Tem uma galerinha Já tem o que é Esse preço É dez e quinze Dependendo sobre Olha aí Cachorro quente Cinco Cachorro Quinze chope Dezoito É veipirinha De mora Vou comer aqui O cachorrinho Agora Tenho uma tatinha Por tempo de tempo Só não aumentar As pessoas Agora O show Começa às dezenove Então o pessoal Começa a vir Depois das sete A gente já veio mais cedo Pra conseguir Pedir as coisas Em fila Mesmo A família Bombando agora O banquinho Tudo ocupado O foco Já começa o show Que é agora Sete horas Nós andamos A jacatória De mil passas Bobó de camarão Peguei Quentão Sete reais Quentão Bobó quinze Esse vai pegar Um pudim Que era oito Um pedaço Tipo ele Bem grande E ainda sobrou E o dinheiro Pra nós comprarmos Mais um docinho Uma coisa depois E aqui que agora Vai me dar Calor Salve É isso aí Tempo hoje Até agora Final de semana Ficou feio Tomando um cafezinho Na beira da praia Aqui ó Temos um piquenique Um pastel Sanduichins E viemos aqui É isso aí Obrigado por assistir o vídeo Curtam e compartilhem E até a próxima